Oi pessoal, vamos mostrar aqui mais um carro para vocês aqui da RL Turismo, que é esse carro aqui, que é o carro número 100, é o Marco Polo Paradiso G7050 equipado por motocicleta K340 e B Scania. Então vou mostrar para vocês agora por dentro do carro, mas antes, antes primeiro, fica com as imagens aí do carro, vamos lá. Bom, agora nós vamos mostrar para você o interior desse carro aqui, para você conhecer com a gente esse carro 100 aqui, ó, essa máquina da RL Turismo. Vamos lá. Esse carro como eu falei com vocês é Scania, K340 e B, essas pessoas, deu uma leve balançada aqui, câmbio Comfort Shift de 7 marchas, Olha só, a frente dele aqui, agora eu vou mostrar para vocês o interior aqui desse carro. Muito bacana esse carro aqui, olha só, poltronas azuis, sopa de azul, bem confortável, vamos ver quantas poltronas esse carro aqui tem. Esse carro aqui é 42 poltronas, olha só, é um carro todo com 42 poltronas, tem frigobar também, olha só, aqui 42 poltronas, tem o frigobar aqui que vai a água, que vai ser disponível para o pessoal, para os passageiros. Esse carro aqui tem banheiro, deixa eu mostrar para vocês aqui o banheiro desse carro aqui. Olha aí, o banheiro está bem conservado, olha só, vou mostrar aqui, está bem conservadinho o banheiro, espelhinho legal, está bem, assistindo que vai o papel higiênico. Enfim, completinho, agora eu vou mostrar para vocês, fechou, agora eu vou mostrar na poltrona 38 de janela, ó, o importante aqui é mostrar, ó, segurança, que é obrigatório usar em todas as viagens, assim como uso de máscara. Esse carro aqui é diferente, olha só, tem o incrusto para os pés e para as pernas, deixa eu puxar aqui o que os pés. Esse aqui ainda não consegui puxar, mas, olha só, incrusto para as pernas, bem confortável, agora eu vou ver, vamos ver a reclinação do banco agora. Vamos lá, deixa eu descer aqui o braço da poltrona, agora sim, caramba, olha só, uma reclinação muito boa, olha só, espaço muito bom para as pernas. Muito bom esse carro aqui, esse aqui é uma média para a longa viagem, então, 42 poltronas, encosto para as pernas, agora eu achei que encosto para os pés. Achei, estava puxando no lugar errado, olha só, tem encosto para as pernas e para os pés. Tem um conforto muito bom esse carro aqui, olha só. A saída do ar está funcionando, o ar está geladinho, esse aqui também tem luz de leitura, não vou acionar aqui, mas tem luz de leitura, tem atividade de ar condicionado, está certo? Esse aqui, então, é o carro 100 da RL Turismo, um Paradiso G7050 Scania K340iB. Mas fica aí que tem mais coisa para mostrar para vocês, tem uns carros maniosos ainda para mostrar para vocês, vamos lá. Vou mostrar para vocês agora, é o 080, é um Neobus, é o único Neobus na frota da RL, todos os outros carros que são Marco Polo. A empresa aqui, ela conta com dois Paradiso 1050, mostrei para vocês o Scania, o Ruvo é a mesma configuração. Então, mostrei para vocês os 3 Micro Marco Polo, agora vou mostrar para vocês esse carro aqui, que é o Neobus Thunder+, que tem também motor Vox 960 OD, vamos lá. Já tem uma diferencinha no carpete dele, o carpete dele é vermelho, achei interessante mostrar isso para vocês. Aqui já tem, logo aqui na frente quando você entra, tem esse banco aqui da... Geralmente quem vai aqui na frente é o guia. Aí esse carro aqui, também, olha lá, o motor 960 OD, tem duas tomadas USB ali para o motorista. E esse carro aqui também é equipado com ar-condicionado. Vou mostrar para vocês agora aqui o interior desse carro. Ele tem uma diferença na configuração dele. Esse carro aqui tem uma poltrona solo e com isso faz com que ele tenha um número maior de poltronas. Então, por exemplo... Esse carro aqui tem 29 poltronas, olha só, tem a TV dele, tem essa parte aqui, que assim como nos outros micros vão as documentações e outras coisas. Esse aqui acho que não está dando para ver agora, mas depois, se houver a possibilidade, eu mostro para vocês. Esse carro aqui tem 29 poltronas. Esse talvez seja o da configuração mais de bem, essa área daqui, é o carro que tem mais lugares. Tem o frigobar aqui, deixa eu passar para o lado aqui para mostrar para vocês. Show o frigobar, tudo bem. Olha só, frigobar onde vai a água gelada também. Esse carro aqui também conta com banheiro. Aqui, banheiro dele, ó. Bem limpinho, bem conservado também. Olha só. Muito bem. A tampinha dele estava aberta ali. Mas ok. Eita. Não quis fechar. Tudo bem. Vamos lá, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Esse carro aqui tem duas saídas USB. Uma para cada passageiro. Tem ar-condicionado. Tem luz para leitura, vocês estão vendo aí. E agora eu vou mostrar para vocês a reclamação do banco na poltrona 27 janela. Vamos lá. É assim que puxa aqui? É. Pronto. Oi. Aqui. Bom, essa também é uma reclamação convencional, mas é uma reclamação muito boa para pequenas viagens. E esse carro aqui, nessa poltrona de trás, não tem o apoio para as pernas. Mas o espaço aqui é bem considerável. Vou mostrar a reclamação agora no outro banco aqui da frente. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu só desafiar lá o sinto aqui. Vai ficar mais fácil. Vou mostrar agora aqui na 24 corredor. Aqui, daqui para frente, já tem o apoio para os pés. Só na poltrona de trás que não, que é a mais alta. Olha só. Tem o apoio ali para os pés. Vamos ver aqui a reclamação desse banco aqui. Essa aqui reclina um pouco mais. Eu vou voltar lá só para ver como é que fica o espaço com esta aqui reclinada. Vamos ver. Fiquei curioso de saber aqui. Bom, passageiro aqui de trás, aqui já não tem um conforto tão quanto na outra. Mas, de qualquer forma, dá para ir se mexer aqui, dá para sair e entrar tranquilamente. Isso não afeta em nada a ergonomia do passageiro e da passageira. Também tem ali o porta-copies ali embaixo, que é igual ao dos outros carros. Deixa eu ver se é. Dá para ir da mesma forma. Dá para ir da mesma forma, olha só. Porta-copies também. Esse aqui também tem a saída USB. Todos eles têm essa saída USB. É um por passageiro. E tem o porta-pacotes aqui em cima também. Tem o porta-pacotes e também tem o ar-condicionado aqui. O filtro do ar-condicionado. Esse aqui é o carro 080, o Nelbus Thunder+, da empresa RLT. É um turismo. Agora vocês vão ficar aqui com a frente aqui do carro, mais uma vez. E é isso, pessoal. Bom, eu aproveitei aqui a oportunidade que eu estou criando esse carro, para mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Esse quadrado aqui é do Monitrip. O que é o Monotrip, Malco? É uma das novas exigências da ANTT. Isso aqui é um rastreamento do carro. O carro quando sai para fazer um turismo, ou mesmo o carro de linha, ele tem que mandar para a ANTT o que está acontecendo com esse carro. Então aqui, vou até pedir para o meu amigo que está registrando, mostrar aqui esse quadrado aqui. Esse quadrinho aqui. Esse quadrinho tem exatamente o que está acontecendo. Solicitação de passageiro, solicitação externa, troca programada de veículo, parada programada, início com transbordo, ida, volta, fim. Todos esses códigos precisam ser registrados aqui. O profissional que está conduzindo o carro, ele recebe um cartãozinho, ele tem esse cartãozinho, ele encorre esse cartãozinho aqui para mostrar quem é, para a central da ANTT, e digita o código. Por exemplo, iniciamos a viagem, 444, jogo da velha, que é o código. E aí envia para a ANTT, a ANTT está sabendo exatamente o que está acontecendo com esse carro. Em todas as situações que eu corri no carro, tem como, tem como não. Ele deve mandar o código para a ANTT. Eu aproveitei a oportunidade aqui para mostrar, além de mostrar essa frente que eu acho muito bacana desse carro aqui, eu já aproveitei para mostrar uma das novas exigências da ANTT para o transporte, tanto rodoviário, quanto de enfrentamento. Tá bom, gente? Então fica registrado aí para vocês. Não saia sem o Money Trip, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Pelo amor de Deus.